botaram eu pra carregar e entrar aqui olha lá onde é que tá a carreta lá no portão o cara quer que eu entre aqui eu falei pra ele chama o técnico de segurança lá porque se eu ficar atolado aqui eu não vou tirar o caminhão não não vou apagar o guincho não olha lá atrás tem que dar um L ainda e voltar pra cá eu tenho que ir aqui virar aqui nessas caliças ali e tirar daqui agora o que vai responsabilizar se eu ficar atolado nesse barco, isso aqui saiu do assalto e acabou o caminhão ah mas entra vai ver ali isso aqui é tudo areia fofa isso aqui cai atola ali e começou a patinar meu amigo, não sai mais não ah liga a tração, liga liga a tração, liga tudo cada vez vai cavando mais buraco ainda macaco velho rapaz não enfia a mão em Cambuca não fala ai, chama o técnico de segurança lá porque eu não vou enfiar o caminhão ali até o Janis Cleveson ali caiu ali ó vou enfiar, os chapas estão lá vou enfiar o caminhão aí nesse lugar sem saber não vou aguardar aí pra ver então galera, o cara queria que viesse aqui e entrasse aqui ó com a carreta aqui mas não entra, não passa aí ele mandou ir lá por cima no meio da toleira queria que eu viesse por esse carreiro aí essa toleira aí ó passar com a carreta nesse barro aí ó o teto de segurança tava temando que passava aí tem que vir lá de ré, lá de cima aqui ó o problema não é entrar aí não o problema é que você é cheio de ferro cheio de pedaço de material de quebrado aí ó é um shopping que tão construindo aqui aí você fica atolado aí estraga tudo o caminhão come um pneu aí dizer quem que vai pagar menino ali falou que eu sou motorista de asfalto não é questão de ser motorista de asfalto é responsabilidade trabalhar com segurança trabalhar com coisa que dentro do limite você vai estragar a máquina do patrão vai estragar o material vai correr risco aí você atola ali você tem que contratar um guincho pode furar um pneu estragar um pneu chama-se profissionalismo certo? não é questão de ser motorista de asfalto não vou estragar o caminhão aí dentro desse buraco aí ó pra depois ser responsabilizado por isso chama-se segurança chama-se trabalhar dentro do profissionalismo me chamando motorista de asfalto tudo bem talvez ele seja inocente não saiba o que tá falando mas você entra na obra dessa aí cheio de pedaço de ferro cheio de parafuso sei tudo que é coisa aí ó fica atolado aí estraga o pneu estraga o caminhão arriscado a atolar nesse barro aí aí você não consegue sair tem que pagar um guincho pra poder sair e acaba se complicando todinho perguntei pro técnico se ele se responsabilizava ele não se responsabilizou falei então não entra vai descarregar aqui fora aí tão descarregando aqui na rua aqui aí vai descarregar aqui e carregar lá pra dentro e pronto tá resolvido o problema só que eu não ia tacar o caminhão naquele barro lá correndo risco de furar o pneu estragar o material todinho vai ser construído um shopping aí o cara quer o que eu entra com a carreta carregada dentro daquela barro de lama e ainda quer ter uma responsabilidade acontecer alguma coisa falei não não vou entrar aí não e pronto aí deu tudo certo resolvido e aí e aí